Porque o espetáculo As Sete Irmãs é uma comédia escrita pelo cearense Valden Luiz, né? E dirigido por Júnior Marques, os dois estão aqui, né? E o espetáculo conta aí a história de sete freiras que tentam calar os desejos mais recônditos, né? Que é, no caso, aquela coisa mais escondida, que tá lá, fincada, né? As fantasias mais profundas, as lembranças mais quentes de uma vida profana. E para saber mais, vamos conversar com o Vitorino Rodrigues, bem-vindo, querido. Fazia tempo que eu não encontrava, né? Obrigado. E o Júnior Marques, que também é o diretor. Sejam bem-vindos ao Pode Entrar, né? E tem coisa melhor do que a gente levar a arrancada das pessoas boas gargalhadas? Ai, que tudo. Bem-vindos. Boa tarde, Mônica. Que bom rever lá. Igualmente. É sempre bom, né? E aí, a gente, na estreia, né? Dia de vocês, teve aí... Tiveram oito indicações para o troféu de melhores do teatro preauliense, né? E eu tiro o chapéu para essa produção desse espetáculo, assim, arrasador. É. A gente teve aí alguns prêmios, né? Foi. Eu acho que o prêmio, ele consagra de alguma maneira, né? A testa, de alguma maneira, que o espetáculo funciona, que o espetáculo é bom. Porque esses prêmios, de alguma maneira, eles falam sobre as questões técnicas, né, Vitorino? Mas, na verdade, o maior prêmio da gente é a gargalhada do povo, porque é uma comédia. Toda vez que a gente termina o espetáculo, as pessoas vêm falar, eu pergunto, Você riu? Você conseguiu rir? Não, eu ri muito, só queria rir bastante lá. Então, tá ótimo, porque é uma comédia que ninguém ri. E a gente vai estar, né, Vitorino, lá no 4 de setembro. Sim. 4 de setembro agora, amanhã, 7 da noite. Essas sete irmãs, à beira de um ataque de nervos, a gente pode fazer uma paródia aí. E elas trazem naquela sua vida comezinha, do dia a dia, vai evocando essas memórias, porque cada uma tem um motivo particular de estar ali, né? Cada uma representa, em destaque, um pecado capital. Sete irmãs, os sete pecados capitais. Eu nem desconfio, né, esse meu corupinho aqui, que tal? A gula, a irmã Glória, tá sempre louca pra comer alguma coisa. Sempre, né? Então, assim, a gente tem, além da comédia, a gente quer falar também desse reconhecimento do público em algo que é nosso e que a gente tem que sempre estar levando o nome pro mundo, né? É importante, desculpa, porque, assim, esses prêmios são prêmios dos nossos pares, os melhores teatro piauiense, que é a AIC, que é uma companhia, na verdade, uma instituição do Assi Campelli, que realiza esse prêmio. O Festival de Floriano também, nós fomos premiados lá como melhor. E um prêmio muito especial, porque o melhor espetáculo Júlio Popular, quer dizer, nós ali, evidenciou-se esse apego, né, esse carinho que o público tem com o espetáculo, né? Essa identidade que o público tem com o espetáculo e também o melhor texto, né, que é do Walden Luiz. Então, assim, é importante você ser reconhecido no seu próprio estado, pelos seus pares, pelos artistas, né? E pelo público que está ali lhe assistindo, isso é muito bacana. E a gente tem recebido muito comentário de que, ah, eu sou essa irmã, eu me identifiquei com ela, o meu papel é esse. Eu acho muito bacana, porque quando a plateia vai ao teatro e se reconhece nos personagens, é isso que torna o espetáculo empático, né, um determinado sucesso e tudo. As pessoas acabam se identificando, se identificando. Além de sorrir bastante, sorrir faz bem pra alma, pra tudo, né? É, aí ele fala, ah, essa irmã aí sou eu, não, eu sou aquela irmã. Não, tem sete aqui. Uma pra cada uma. Uma pra cada uma. E a gente fala sobre isso também, né, sobre ser humano. Claro que é uma comédia, mas a comédia, no teatro, de modo geral, ela faz com que a gente leve a gente a uma reflexão. Então a gente fala sobre essa condição humana também. Elas são sete freiras, mas elas são humanas. Então elas sentem raiva, elas sentem inveja, elas sentem fome, elas sentem desejo. E a gente traz tudo isso na peça. Inclusive tem um boy também na peça. Tem que ter, né? Gente, a foto não foi pra TV. Se não tiver, é nega, Ed. A foto não foi porque o horário não permite. Mas tem o boy que todas elas ficam loucas aí. Se arrastam a boca pra ficar louca. Tendência, se liga, tá? Tá ouvindo, né? E é a cereja do bolo. Então vamos convidar todo mundo pra ir, pra essa história tão envolvente, né? Com, inclusive, o público saber sobre o horário, sobre a apresentação e todos os detalhes pra dar uma conferida especial. Então, gente, se você tem mais de 14 anos, porque a peça tem essa classificação indicativa, tá bom? Porque tem nudes. Então você vai pro teatro 4 de setembro, amanhã, às 19 horas, assistir As Sete Irmãs comigo, o Júnior Marques, com o queridíssimo e talentosíssimo. E presta-se a ser doutor, viu? Acabou de passar no mestrado em artes cênicas. Parabéns, merecido, viu? Quase doutor Vitorino Rodrigues. Lá em cena, mas também tem a Yarla Ribeiro, tem a Gislaine Daniele, tem a Solange Santos, o Maicon Douglas, Giovana Morgana, o Anderson Lima, o Leandro Soares. Então é equipe imensa pra dar pra você uma comédia que você vai morrer de rir, eu tenho certeza. Amanhã, às 19 horas, no Teatro 4 de Setembro. E rir um sábado à noite, que tal? Vai rir com a gente, depois se joga, né? Se joga, é. Vai com a pista. Aí, a noite é uma criança, você que sabe o que você vai fazer, né, Gaete? Pode passar lá na pousada de girassol. Isso! Lá na Lagoa Azul. Na Lagoa Azul, a Lagoa Azul. Pede um drink azul, e tem lá o boy, né? Isso, o Cafu Sul. O Cafu Sul. O Gaete é a cara do Cafu Sul. Você representa muito bem. Mas, enfim, é isso. Muitas gargalhadas, e a gente se encontra lá amanhã. E parabéns pra todos vocês e toda essa equipe maravilhosa por elevar cada vez mais o nome da nossa cultura do Piauí, que não deixa de desejar de nenhum canto do mundo, tá bom? Parabéns, obrigada. Obrigado, obrigada. E a gente se encontra lá amanhã mais uma vez no Teatro 4 de setembro. Às 19 horas. Beijo, gente. Tchau, tchau.